Hoje eu vou estar ensinando que você está pegando aí esse colete do magnata, torço do Ultron e sapatinho do Ultron, beleza? E a menina canela bugada Esse traje está insano, vamos lá para o glitch Aqui do GT Online, você vai apertar aqui o botão Options, GT Online E vai trocar personagem, tá bom? Já avisando aqui no início que vocês vão perder todos os seus trajes, tá bom? Vão estar podendo salvar só um E no decorrer do vídeo, eu vou ensinar como vocês vão estar fazendo isso Aqui vocês vão estar selecionando o personagem secundário, que tem que ser feminino, tá bom? Se vocês não tem, vocês criam aí Chegando aqui na seção, vocês vão estar indo na loja de roupa mais próxima Se não apareceu na loja de roupa, vim aqui em botão Options, GT Online E vão entrar na cadeia de sessão Enquanto a nova sessão, na verdade Que vai estar aparecendo Aí vocês vão entrar aí na loja de roupa E vão estar indo lá em calças Calças Chegando aqui em calças Vão estar vindo aqui em calças de serviço, tá bom? Só vocês descerem aí, ó Aqui, calças de serviço E vão estar comprando a número 37 A de combate preta, tá bom? Calça de combate preta Compre ela aí Comprou Mas vão estar vindo aqui na parte de sapatos Aqui vocês vão estar vindo aqui em botas E é só subir uma vez Que já vai aparecer aí, tá bom? Vocês compram ela Número 60 Comprou Vão estar saindo E vão estar vindo aqui em blusas Aqui em blusas Vão estar procurando qual? Vão estar subindo aí, ó E vão estar vindo em Em jaquetas de motoqueiro, se eu não me engano É colete de motoqueiro, tá? Desculpa E vocês vão estar descendo aí, ó Desce, desce, desce E vai estar Pegando essa daqui, ó Essa aí, tá bom? A número 50 A emblema é preto Fechada Emblema preto Comprar ela Comprou aqui mesmo Em blusas Vocês vão estar descendo E tá procurando biquínis Aqui em biquínis Você tá procurando aí O biquíni preto Pode descer aí Desce, desce Aqui é biquíni preto Comprar aí Número 27 Comprou Agora vocês vão estar vindo aqui no botão touching E vão estar vindo no inventário E em colete balístico Precisa Tá aparecendo aí O colete pesado, tá bom? Já tá aparecendo, ó Vocês Colocam ele aí Colocou Contaminando agora em acessórios E vão estar comprando a seguinte luva Na parte das luvas E vão estar comprando isso daí, ó É a Tática Selva Clara Número 12, tá bom? Porque ela é uma luva de transferência Então vocês compram aí Comprou Comprou, agora vocês vão estar salvando o traje E vocês salvem ele aí no segundo slot Não mexe no primeiro slot, tá bom? Eu salvei como... Segundo slot aí como 01 Eu recomendo vocês fazer isso também Pra não tá confundindo Olha, eu coloquei 01 Então mexe no primeiro slot, tá bom? Na parte que for pra mexer no primeiro slot eu vou falar Agora vocês vão estar vindo aqui, ó Na parte de calça novamente E vou estar trocando só uma coisinha Que é essa daqui, ó Vai vir calça de esporte e vai estar comprando a primeira Porque essa daí também é uma calça de transferência, beleza? Comprou aí Comprou O pé já vem em inventário Em colete balístico E vão estar colocando aí O colete pesado Colocou Não tá vendo que tá com a parte das botas novamente Vai aí em botas, né? E vocês vão estar colocando a seguinte bota Pode estar descendo aí Desce Essa bota aí, ó Desce só mais um pouquinho Essa daí é a número 35, tá bom? Vocês compram Comprou ela aí Vão estar vindo aqui e vão estar salvando O traje Como 02, tá bom? No terceiro slot Não mexe no primeiro slot, tá bom? Coloca como 02 Porque aí você Pra você não se confundir Pronto, salva aqui no terceiro slot como 02 Vão estar aqui passando bolinha, bolinha Agora vocês vão estar vindo aqui, ó Novamente aqui E vão estar vindo em traje padrão E vai estar comprando Esse seguinte Traje padrão É necessário pra fazer isso Mas eu fiz só pra Pra confirmar, né? Vocês compram ele e vão estar colocando aí Em terceiro slot até o último, tá bom? Tá colocando aí, preenche todos os slots vazios Slot é esse espaço vazio Vocês... Coloca aí Em traje padrão E coloca em todos, beleza? Ó, já tá acabando aqui, ó Preencheu já Agora Agora só tá apertando bolinha E vou estar aqui primeiro O... O... Traje 01, tá bom? Agora só tá vindo aqui em... Botou touch E vou estar vindo em cometer suicídio Dentro da loja mesmo Dentro da loja mesmo Comenta suicídio Vai aparecer com sangue Mas se não aparecer de boa Só vem aqui no botão touch novamente Em... Munição E vai estar vindo aqui, ó Em arremessáveis E compra todos os arremessáveis Compra todos, tá bom? Comprar aqui todos Tô fazendo aqui Vão estar vindo aqui, ó Botão no options E até online E vão estar vindo aqui em criador, tá bom? Chegando aqui no criador Eu vou ensinar passo a passo Que vocês vão ter que fazer, tá bom? Chegou aqui no criador Vão estar vindo aqui em criar uma corrida Corrida terrestre E vocês vão ter que tirar todos Os pontos de exclamação que tá aí, ó Detalhes Tá com exclamação Você... Mexe aí Cabe em título qualquer coisa Descrição também Tirando qualquer foto do mapa aí E agora vocês vão estar descendo aqui, ó Colocando no meio no máximo de jogador 2 Então E aqui em número de voltas Pode estar deixando duas Em tipo de rota De colocar ponto A ponto Volta aqui Adiciona aqui um... Colocar, né? Adiciona aí Tira uma foto Aqui vocês vão estar colocando aí o... O ponto de lá, cara E os checkpoints Nessa parte de checkpoints Vocês precisam estar colocando até da... 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 Um quilômetro, tá? Se vocês vão estar colocando só dois Não tem problema Ou três O importante é que dê um quilômetro Já colocou aqui tudo, ó Já coloquei Agora vou estar testando A corrida Testa aí rapidão Na chegada Vocês vão estar confirmando aí esse alerta E aqui Botão options Determine Online E escolher personagem Vai dar essa tela preta Se espera aí Apareceu os personagens Agora eu só vou ter que estar excluindo o personagem secundário Lembrando, tá bom? Cuidado para não excluir o primário Vem no secundário E escolher ele aí Terminou de digitar e escolher Aqui é bolinha, bolinha, bolinha Toda hora bolinha, tá bom? Aperta a bolinha aí sem parar Aperta a bolinha e continua apertando a bolinha Não para de apertar a bolinha Continua apertando Continua apertando Não para de apertar a bolinha, tá bom? Vai travar essa tela Assim que destravar essa tela Vocês podem parar de apertar a bolinha, tá bom? Ó, destravou Para de apertar a bolinha Não tá caindo lá no modo história Caindo aqui no história Apareceu os personagens Botão options CT online E jogar CT online E vai em sessão apenas para o convite Vocês entram aí Caio aqui no modo No CT online, né? Vão tá salvando o seu traje Que você não quer perder Indo na loja mais próxima Galera, olha aí no mapa, ó Vocês precisam estar vindo nessa loja Tá bom? Ela fica um pouco abaixo Do cinema, eu acho É a Suruban Que fica em frente A um serviço Vocês precisam estar vindo nela Que a gente vai estar pegando O colete, beleza? Aqui vocês salva aí O seu traje No terceiro slot, tá? Salva aí Não mexe no primeiro slot Salva no terceiro Então É importante vocês Colocar o nomezinho Pra não confundir Fez isso Agora você não tá excluindo Todos aqueles Negócios que você fez Os trajes que você fez, né? Todos que tá novo O traje de vocês exclui Tá bom? Do quarto lote pra baixo Você exclui Agora Vai vir a parte Que a gente vai pegar O colete do magnata Aperta a bolinha aí Agora vem o botão touch Se registra como chefe Segui o botão touch novamente Chefe magnata Gerencia estilo E vai tá Passando até chegar O traje, né? E o chefe Que é o traje Que tem Aquele 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 colete Olha esse aqui, ó Tá aí, ó Tá aí, ó Eu e o jefe Eu acho Coloca ele Colocou Como eu disse Precisa ter essa localização Iniciar o serviço Então pra direita Pra pegar esse Traje é fácil É solo Tá bom? Aqui Só vem aqui, ó Em Confirmar definições E em Jogar Pode estar A gente sendo sozinho mesmo Chegando aqui, ó Chegando aqui, ó Aperta continuar E nessa parte Aperta bolinha E x Vai dar bugada A opção Tá saindo do serviço Voltando aqui, né? Já corre pra frente da loja Corre aí Corre, corre Corre E vai tá apertando a sete pra direita Até dar um negocinho, ó Apareceu o estuário Você não tá descendo aí, ó Desce Devagar Vão ser expulso Agora você não tá vindo aqui em chefe E vem aposentar E vão tá salvando O traje do teu primeiro slot Eu coloquei como colete Mas vocês que saem Aquele com o traje equipado Você não tá fazendo o quê? Vão tá saindo Vão tá vindo botão options Você tá online Serviço Jogar serviços Criado pela Rockstar Missões competitivas E vai tá iniciando aí A missão Pouco fadado Essa missão Você precisa de um amigo, tá? Eu não tinha nem amigo meu online Então entra um cara aleatório mesmo E aqui na zopa Você precisa tá colocando Posse do jogador Na zopa Tem que tá Posse do jogador, tá bom? Um caderno aleatório aí tá entrando Assim que o cara aleatório entrar Vocês já Bota pra jogar, tá bom? Porque tem risco dele sair Aqui ó A zopa tá vindo aqui Entrada de possuído Uma vez pra direita E vai tá colocando O 02, tá bom? Coloca o 02 E não mexe mais nada Só vai em ponto pra jogar Essa é a parte O caderno veio pra minha equipe Não sei Por que ele fez isso Então eu dei um acelerador No meu vídeo aí Aí já entrou aqui Já tá bugado, tá bom? Agora é só você estar Indo aí Bota o touch E tá colocando Colocando No estilo E colocando qualquer Acessório, tá bom? Ó Bota o touch Estilo Acessórios Eu coloquei Você pode estar colocando Escuta o respirador Eu coloquei respirador Agora é só pegar o celular Mensagem de serviço E cancela o serviço E tal Já tá bugado, tá bom? Como eu falei pra vocês Muito daora E ele é muito insano, galera Tá bom? Eu recomendo que você Tá pegando ele aí Porque ele tá muito louco No vídeo passado Eu ensinei como pegar A minha na canela E ensinei como tá pegando A bolsa de golpes E colocar em qualquer traje, tá bom? Então dá uma olhada aí Vocês vão tá indo lá Vão tá caindo no GTA Online normal E já tá bugado o seu traje Tá muito louco E dá pra colocar ele piscando Assim, tá bom? Se vocês lá no Bota o touch Em estilo Ele tá colocando esse Assim E ele tá muito daora Com esse minha na canela aí Preto E o sapato do Tron E tudo combinado, mano Agora vocês vão vir aqui Na Ammonation Que tá mais próxima E vocês Salva o traje Eu salvei ele no No quarto lote Pra vocês que sabem Salve É só importante É só salvar Salve agora Se eu tá colocando A máscara Ou qualquer coisa que vocês quiserem Só não pode mudar A camisa Nem Nada de baixo Nem bota Nem nada, tá bom? Só pode mudar A luva E a parte de capacete E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Se você gosta desse tipo de conteúdo Se inscreve aí Que eu vou sempre trazer pra vocês Tá bom? É nóis Valeu Falou Tchau Tchau